Música 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 A que se... Mais alto A que se... Mãe, corta! Música Sei que cada Sonda saiu Música Música Então assim ó, olha só, eu estava lá dentro Estou ouvindo um barulho, olha só meu pai falando pelo telefone Vamos levantar os bracinhos Ai meu Deus, puxa Cadê o rosto? Cadê o rosto? Meu Deus do céu gente, aconteceu um desastre Meu Deus do céu, trovadas Não, foi só a lona Então vamos continuar Ela é muito bonita, ela tem poderes de gelo Eu amo ela, ela é minha irmã Ela tem a pele clara Ela é muito legal Ela é minha melhor irmã do mundo Vocês já descobriram? É a Elsa Cadê o papelão? Pô Elsa, pra que seu presente? Meu presente Gente, eu dei meu presente Então é a Elsa Oi gente, hoje a gente está aqui na minha cidade Vamos lá começar Vamos lá começar Vamos lá começar Tá aqui ó Tá convidado na hora Então vamos lá Então gente, vamos lá É isso aqui Esse rodinho aqui da minha cidade Corta mãe Vai corta Corta Eu acredito que eu posso ir Eu acredito que eu posso ir no céu Eu vou ver a luz 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 Eu vou ver a luz